Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este sábado, dia 29 de maio de 2021 está no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Meu querido, minha querida, confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter, isto porque essa confiança nos dá segurança, alegria, força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. E a confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem às experiências, às emoções momentâneas, mas deve ser baseada na palavra de Deus, é firmada através da fé em Jesus Cristo. E sabemos que a nossa vida não é feita só de momentos bons, é muitas vezes mais de momentos difíceis e dificuldades. Não podemos fugir deles, pois é nessa hora que a nossa confiança em Deus é testada. E quantas provações não passamos, não é mesmo? Mas somente em Deus encontramos a verdadeira saída, as respostas que tanto procuramos. E o Senhor sempre continua olhando para você, cuidando de você, sabia? Sim, por isso não jogue fora o que você conquistou até agora. Por mais difícil que seja, não se desespere, não perca a esperança, não perca a sua fé. Persevere, continue dando um passo de cada vez, confiando que o Senhor te dará a força para continuar. E não importa, quão difícil seja essa fase que você possa estar passando, não se desespere. Gosto muito de citar o exemplo de Jó, seja como Jó, Jó perdeu tudo, não abandonou a Deus e no tempo certo, ele restaurou a sua vida. O Senhor restaurou a vida de Jó. E você, gostaria de ter mais fé? Então a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que acreditar. Fé é confiar em Deus. Você só aumenta a confiança em alguém à medida que você a conhece. Da mesma forma, se você quiser aumentar sua fé em Deus, você precisa buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É através da sua comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, vivendo experiências no dia a dia que a sua fé irá crescer. Por isso não desanime, se você ainda não alcançou a tão desejada mudança, a maturidade que você gostaria. Saiba que você está no caminho certo. E se você perseverar hoje, você estará melhor do que ontem e amanhã estará melhor do que hoje. Pois Deus, ah, Deus é bom, Deus é fiel e nunca desampara nem abandona aqueles que confiam nele. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento especial de oração. Ó Santíssimo Deus, ponha presença de força e misericórdia. Ceda-me hoje a imensidão do teu amor e a presença em cada passo da minha vida. Neste momento tão difícil que hoje enfrento, sei que conseguirei vencer as barreiras e seguir erguido na luta somente com tua assistência, Senhor. Teu manto sagrado me acoberta, afasta de mim o medo da derrota e a dúvida da vitória. Que o Espírito Santo esplandeça dentro de mim da mesma forma que reesplandeceu o teu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. Permita-me, Senhor, sentir a tua presença em mim para que, através da tua grandiosidade, eu consiga me alimentar da força de que tanto preciso hoje na minha vida. O que mais lhe peço, Senhor, nesta oração, é poder escutar a tua voz através do meu coração, conduzindo-me, conduzindo-me, sim, nas melhores decisões que preciso tomar neste momento tão difícil. A tua palavra, Senhor, é arma, é poder e instrumento de conquista de milagres inimagináveis. Sei, Senhor, que a fé que tenho em ti, pompe barreiras, me faz acreditar que o melhor ainda está por vir. Senhor, se eu cair, me apoie, me levante, me erga, entrego a ti todos os meus problemas. E confiarei, sim, confiarei, pois somente com o Senhor sou capaz da vitória. Se eu estiver, Senhor, abatido, dê-me a dose maior do teu poder, do poder do teu Espírito Santo. Se eu estiver cansado, abraça-me, carregue-me no caminho mais difícil. Quero, Senhor, experimentar a graça divina de que tanto desejo. Tu, meu Deus, tens o poder sobre todas as coisas. Liberta-me de todo o mal e renove em cada dia as minhas esperanças. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, é muito importante na nossa obra de evangelização. Compartilhe também este vídeo, esta mensagem, e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Inscreva-se